Viva Chico Science e a sua revolução praieira! No caminho é que se vê, a praia é a melhor pra ficar Tem uma hora certa pra beber, uma cerveja Diz o amor certo, vou pra ficar pensando melhor E eu fiz o fundo de quiser, você está girando melhor A garota na areia de uma chegou, a ciranda acabou de começar E ela é, que é praieira, segura bem forte na mão Que é praieira, vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução, mas há fronteiras nos jardins da ração E na praia é que se vê, a areia é melhor pra deitar Vou dançar uma ciranda pra beber Uma cerveja antes do almoço é muito bom Pra ficar pensando melhor E você pisa onde quer, e você sente melhor Na areia de uma chegou, a ciranda acabou de começar E ela é, que é praieira Segura a fita de amor E é praieira Vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução Mas há fronteiras nos jardins da ração E aí E aí Auzindo-te, segura-te, ahasando-te E aí É praieira, é praieira, é praieira Auzindo-te, segura-te, ahasando-te É praieira, é praieira, é praieira E na praia é que se vê, a areia é melhor pra deitar Vou dançar uma ciranda pra beber Uma cerveja antes do almoço é muito bom Pra ficar pensando melhor E você pisa onde quer, e você sente melhor Na areia de uma chegou, a ciranda acabou de começar E ela é, que é praieira Segura a fita de amor E é praieira Vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução Mas há fronteiras nos jardins da ração Balançando-te, segura-te, arrastando-te É praieira, é praieira, é praieira Balançando-te, segura-te, arrastando-te É praieira, é praieira, é praieira Balançando-te, segura-te, arrastando-te É praieira, é praieira, é praieira Balançando, tem, segurando, tem, arrastando, tem É praieira, é praieira, é praieira